Maricá e Itaborari, sinfonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Muito boa tarde aos amigos que estão aí nos prestigiando, né? Ligados aí na nossa programação, desde as 13 horas, acompanhando aí pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, o nosso programa Flávio Azevedo. Grande abraço para você. Obrigado pelo carinho dos amigos que estão sempre aí nos prestigiando. Agora, 2 horas e 37 minutinhos por aqui. E nós vamos, minha gente, tratar aqui com você que está ligado aí no nosso programa. Da notícia que recebemos hoje, né? Pela manhã eu estava ocupado fazendo algumas coisas. E aí eu não tive tempo, né? De dar uma navegada aí pelo Facebook, de olhar o WhatsApp. E quando eu chego aqui na emissora para apresentar o programa Flávio Azevedo, enquanto eu estava entrando no mundo virtual, recebi aqui uma série de perguntas, de respostas e tal, sobre a história de um menino estudante do Colégio Municipal, doutor Astério Alves de Mendonça, aqui em Rio Bonito, que teria sido picado por uma cobra enquanto saía da escola. Muita gente me perguntando se era verdade, se não era e tal. E aí eu fui conferindo os WhatsApps que chegavam e tal e consegui. Já tinha na minha caixa de mensagem uma familiar do menino, contando que realmente aconteceu esse episódio de uma cobra que mordeu um estudante do Colégio Municipal Astério Alves de Mendonça, aqui em Rio Bonito. Minha gente, eu vou reservar, vou preservar o nome do menino, que é estudante do nono ano do colégio, tem 14 anos, está hospitalizado no Dacivardas, tomando soro antiofídico. A história que chega para a gente é que o rapaz não sabe nem que cobra foi, porque quando ele sentiu a perna pesando e sangrando, e a cobra já estava de saída, mas para os amigos que estão sempre nos perguntando se procede realmente essa história das cobras, sim, procede a história da cobra que picou o menino lá no colégio. Deixa eu rapidamente só trocar um comercialzinho que tem nesse horário aqui e retorno aqui, 30 segundos só, para a gente seguir falando desse assunto. Vamos lá. No canal de Casas Bahia, você compra no site ou na loja, dá o palpite dos três primeiros colocados, e se você acertar, você pode ganhar até 2 milhões de reais. 2 milhões? Tem noção que é 2 milhões de reais? Tem Smart TV 40 polegadas Samsung, por apenas R$ 1.599, tamanho barato, só R$ 1.599, e até 14 vezes. São juros do cartão Casas Bahia, que você ainda pode comprar no site, retirar na loja pelo Retira Rápido, aproveite. Casas Bahia, a casa da torcida brasileira. Beleza, minha gente? Então tá aí, programa Flávio. Programa Flávio Azevedo. Obrigado aos amigos que estão sempre aí nos prestigiando. Então foi confirmado por familiares a história do menino que foi picado por uma cobra quando saía do Colégio Municipal Doutor Astério Alves de Mendonça, na Mangueirinha, aqui em Rio Bonito, na manhã dessa quinta-feira, dia 19. O adolescente tem 14 anos e cursa o nono ano na unidade. De acordo com familiares, ele foi picado pela cobra na escadaria da unidade, próximo à quadra do colégio. E aí, abre aspas, para o familiar que fez contato comigo, ele sentiu algo na perna, viu a cobra saindo, quando voltou a olhar a perna já estava sangrando. Ele está internado no estado regional da Civargas, está no soro e recebendo agora o soro tiofítico, e segue em observação, porque também não sabemos se a cobra era ou não venenosa. Então conta a familiar do menino que fez contato e confirmou aqui agora, alguns minutos aqui, a história. Há algumas semanas, minha gente, nós estamos chamando a atenção para o aumento das cobras nos bairros de Rio Bonito. E eu selecionei aqui Serra do Sambê, Rio Vermelho, Jacuba, Boqueirão, Monteiro Lobato, Green Valley, de onde recebemos muitas reclamações de ruas e logradouros tomadas pelo mato. Um ambiente convidativo para as cobras que procuram o espaço urbano para se alimentar, uma vez que com o acúmulo de entulho, o resto de obras e tal, nas calçadas, os ratos, presa natural das cobras, também se proliferam. Na manhã de hoje, nas minhas andanças, na minha correria, encontrei uma moradora da Serra do Sambê e ela me chama no canto e fala assim, Flávio, tem muito rato, no trecho ali que eu moro ali, que é próximo ali à quadra da Serra do Sambê, está com muito rato lá, Flávio e tal. Alguém tem que tomar uma providência. E não é de hoje que esses ratos estão aí se proliferando em todo o território municipal. E aí ela estava falando, a gente coloca o remédio, mas não adianta não. Cada vez cresce mais e tal. E não é de hoje também que a cidade vem num momento de sujeira muito grande, de abandono, de falta de capina. Nós estamos jogando nosso lixo em qualquer lugar também. O lixo não está sendo bem recolhido pela prefeitura, não está dando conta de fazer a limpeza de maneira correta e a população também não ajuda. Ou seja, esse conjunto de coisas tem feito os ratos aumentarem e todo mundo sabe que rato é comida de cobra. E elas aparecem aí nas áreas urbanas, nos bairros, etc. na busca pelo alimento, que é o ratinho. O primeiro alimento da cadeia alimentar da cobra é o rato. E se tem muito rato, isso aí eu aprendi com o papai, que era um homem que sabia, era do interior, sitiante, lavrador, conhecia o negócio. E meu pai sempre falava, Flávio, chegou no lugar que tem muito rato, fica de olho que pode ter cobra. Porque onde tem muito rato, tem cobra. E parece que o velho tinha razão, como sempre. Porque, em virtude desse crescimento do volume de ratos, as cobras também estão aparecendo em todos os bairros, de todos os bairros, eu recebo essa história. Sem falar nas queimadas na Serra do Sambê, também provocadas pelo homem, que faz com que a cobra saia de lá por causa das queimadas, e elas acabam parando aqui na área urbana onde nós estamos. Então, aos amigos que estão me perguntando se procede a notícia de que um menino foi picado por uma cobra no colégio, não foi no colégio, foi quando saía da escola, do colégio Doutor Astarioves de Mendonça, aqui na Mangueirinha, e o menino foi picado quando saía da escola, na escadaria ali da escola, próximo à quadra de esportes da unidade escolar. Procede a confirmação que veio da família, e fica aqui um alerta às autoridades, em relação a essa questão da limpeza, em relação a se fazer um levantamento de o que está acontecendo, que as cobras estão mais próximas dos ambientes urbanos, o que está acontecendo. Não adianta só aquela desculpa de que o homem invadiu o lugar das cobras. Esquece essa desculpa. Isso é papo de quem não quer fazer pesquisa, de quem não quer fazer os levantamentos necessários para saber que tipo de desequilíbrio está acontecendo. Olha a bola, então nós vamos fazer o quê? Vamos embora? É claro que em 1500, quando o português chegou aqui, esse troço era tudo mato. Era cobra, coelho, pré-á, bicho, tudo quanto é lado. E a partir do momento que as cidades surgiram, e é por isso que tem que ter as áreas verdes, as áreas de floresta, para que os animais fiquem lá, porque eles são importantes para o meio ambiente. Agora, na área urbana, vai fazer o quê? Vai derrubar a cidade para devolver para a cobra? Então tem aqui umas argumentações também que beiram a imbecilidade. Bora, bolas. É claro que o cara que é picado lá no meio do mato não tem que reclamar. Eu, por exemplo, que gosto de fazer uma trilha, caminhar em meio à natureza, ser picado por uma cobra lá é natural. Estou lá na casa dela. Agora, a minha amiga moradora aqui do centro da cidade que achou uma cobra dentro do quarto da criança, não é lugar de cobra dentro do quarto da criança. Então, assim, tem algumas argumentações que beiram a babaquice. Cada coisa no seu lugar. Esse é um ponto importante a ser pensado. E o que chama a nossa atenção também é que precisa que a mídia dê sempre uma cutucada nessas questões para que as pessoas consigam tomar providências. Pelo amor de Deus, não é possível isso. Nessa questão das cobras, já há algum tempo, moradores da Jacuba, Rio do Ouro, Bela Vista, Serra do Sambé, vinham comentando. Eu estou esperando, né? Dificilmente eu faço uma crítica na primeira vez que eu recebo a informação. A gente dá uma segurada, espera um pouquinho para ver se a prefeitura vai tomar providências. E não precisa a gente estar dando aqui exporro em ninguém. Cara, mas não adianta. Eu não sei como é que pode. Os caras só funcionam se tomarem pancada. Só na hora que o povo vai para a mídia social, quis colacha, a gente faz postagem, faz crítica, chama de pangaré, aí a providência aparece. Para que isso? Por que não toma providência antes da população ficar irritada, da população ficar cobrando, antes de gerar esse tumulto todo? Então esse assunto das cobras, que teve um monte de gente aí ironizando, há duas semanas atrás, quando eu tratei desse assunto, durante três dias, e os moradores aí dos bairros me mandando fotos, contribuindo com as reportagens, e sempre tinha um engraçadinho ou outro, ah, mas isso não é assunto, tal, é agora. E agora que a cobra mordeu um menino ali no colégio municipal, será que agora é assunto? Será que agora é pauta para se fazer uma reportagem? Será que agora nós temos elementos suficientes para buscarmos as soluções para essa questão? Será que agora vão pensar em limpar o que está acontecendo ali? Já há algum tempo que o pessoal da Mangueirinha está reclamando que aquela área de lazer que tem ali próximo ao CIEP estava mato puro, estava mato puro. E aí quando tem muito mato, aquela área ali tem muita preá. Preá também é comida de cobra. E vai ter cobra ali, logicamente. E é um espaço que tem muitas casas, crianças, próximo a duas escolas importantes, o colégio municipal Dr. Astébio Alves de Mendonça e a escola CIEP ali, onde funciona o Néstor Meda de Carvalho, no colégio CIEP. Então quer dizer, um espaço cheio de crianças, a criançada é agitada, pisa aqui, pisa ali, não presta muita atenção e tal. E aí? E aí o que aconteceu? Na manhã de hoje, a cobra picou um aluno de 14 anos, do nono ano, do Colégio Astéreal de Mendonça. Talvez, se a limpeza e a atenção fossem dada, quando a população começou a apontar, olha aí, tem cobra, tem muito mato e tal. As aulas voltaram, e os amigos lembram da foto que eu postei no Facebook, lá na escola da Viçosa, por exemplo, lá no Júlio Romero, capim com 3 metros de altura, maior que o muro. E as aulas voltaram, depois do carnaval, as crianças tinham 2 meses de férias, e quando voltam as aulas, voltam com as escolas em Baixo de Mato. E a gente não pode reclamar, não pode fazer uma crítica. Se você fizer uma cobrança, é porque é contra, é porque não gosta do prefeito, é porque é isso, porque é aquilo. Ah, vai se lascar essa turma de puxa-saco, cara? Como é que pode? E por que também que não toma providências? Tu tem que dar porrada aqui na mídia, cara. Como é que pode? É uma brincadeira isso. Bom, vamos lá, minha gente. Galera aqui passando, acompanhando a gente aqui. Abraço para minha amiga Luciana, meu amigo Marquinho, Priscila Coelho, estou apavorada, ela está dizendo aqui. É, Priscila, não precisa ficar apavorada não, mas é bom ficar atenta. Tem filho pequeno estudando em colégios aí que tem Matagal por perto, avisar para a criançada não ir para lá, porque pode correr risco, sim. Um abraço aqui para Cristiane Sodré, a Leniele Sodré também, outra que está apavorada, e as crianças passam pela escadaria ali, logicamente. Flávia Goulart, boa tarde para você também, Silvia Ferreira, boa tarde, é um absurdo, isso é um absurdo. Então, minha gente, como no Brasil só se toma a iniciativa de resolver problemas depois que algo grave acontece, talvez agora que a cobra picou um aluno, a prefeitura, concentre-se na limpeza e capina do município. E aí, mais uma vez, abre aspas para a familiar do rapaz que fez contato comigo, aliás, eu quero agradecer a ela, geralmente as famílias têm o hábito de não, não fala nada não e tal, aquela postura vaselina do rio bonitense, que gosta muito das coisas debaixo dos panos, em vez de vinhas claras falar, quero até agradecer a essa familiar do menino que foi picado pela cobra, que me deu as informações e ela diz o seguinte, como você recentemente vem falando sobre essa questão de cobras nos bairros de Rio Bonito, eu estou passando o que aconteceu com o menino hoje para que sirva de alerta às autoridades e às famílias rio bonitenses, essa é uma das falas que eu recebi da familiar do menino que foi picado por uma cobra, eu não sei o estado de saúde do garoto, sei que ele está hospitalizado, nem a família sabe direito porque o garoto está em observação, não se sabe nem se a cobra é venenosa ou não, e aí, esses dias eu estava falando sobre a questão da cobra também, apareceu alguém com uma história de que não pode matar, tem que olhar se a cobra é venenosa ou não é, minha gente, o chefe de família, dentro do quintal dele, eu fico imaginando a minha amiga lá da Serra do Sambê que achou a cobra enrolada dentro do quarto da filha dela, aí agora, antes de tirar a cobra, o que ela vai fazer? Vai pedir a carteira de identidade da cobra para saber se é venenosa ou se não é, quantos anos ela tem, se ela vota em Lula ou em Bolsonaro, a cor da cueca que ela está usando, vai pedir RG, CPF, para quem que ela trabalha, pelo amor de Deus, gente, uma mãe, um pai que encontra uma cobra dentro de casa, não vai ficar olhando se é venenosa, se não é, se é cobra vidro, se é cobra de pano, se é surucucu, se é sucuri, cobra vacão, o cara não vai olhar isso, é uma cobra, então, peraí, tem certas coisas, se você tem esse sangue frio de achar uma cobra enrolada, próximo do berço do seu neném e pedir a identidade da cobra, tirar foto com ela, fazer selfie de água, parabéns, legal, se você tem esse sangue frio, maneiro, mas, muita gente não tem, dependente se a cobra é mansa, tem veneno, não tem, tem preso, não tem, o cara vai matar a cobra, minha gente, pelo amor de Deus, né, e aí, nas últimas postagens que eu fiz, eu encontrei gente, né, nos comentários, reclamando que não, não pode, eu concordo, que não é legal matar as cobras também não, mas peraí, vamos entender o chefe de família, o pai, a mãe, que encontra uma cobra dentro de casa, no quarto da criança, que encontra uma cobra no quintal, onde os filhos brincam, onde a pessoa passa, e aí? Então peraí, se o cara tem sangue frio para fazer selfie com a cobra, perguntar onde ela mora, dar uma carona a ela até em casa, legal, bacana, mas nem todo mundo tem esse sangue frio, o cara vai matar a cobra, lógico, então vamos devagar com o Andor, porque o santo é de barro, né, é uma coisa que eu penso que a gente precisa, que a gente precisa tratar nessa, e pensar também nessa, nessa oportunidade, minha amiga Thaís Duarte passa por aqui, Rita Lima, seria muito bom soltar essas cobras dentro da prefeitura, quando estivessem reunidos deputados, vereadores, prefeito, bem capaz das cobras morrerem, e essa espécie de políticos continuarem mordendo, essa foi boa, Rita, já pensou, Rita, meia dúzia de cobra dessa lá no Congresso Nacional, naquela votação lá do impeachment, né, minha amiga Sheila Santos passa por aqui também, a Tainá Miranda, né, e a Thaís Duarte, o prefeito, deveria se preocupar com a capina das escolas, ao invés de fazer festa de aniversário da cidade, Thaís, essa questão, isso tem sido comentado amplamente na Câmara Municipal, pelos vereadores, que são, inclusive, do governo, vereadores que são do governo, que são ao lado do prefeito Mandiocão, tem feito essa cobrança em relação à questão da limpeza e tal, parece que entra por aqui e sai por aqui, o prefeito não presta atenção nessas questões, né, então, para os amigos que estão aí me perguntando, há bastante tempo, se procede a história do menino, que foi picado por uma cobra, hoje, lá no colégio, doutor Astério Alves de Mendonça, sim, minha gente, procede sim a história, aconteceu realmente, o menino foi picado por uma cobra, quando saía da escola, na escadaria ali da unidade, e alguém me diz aqui, entre as pessoas que estão passando aqui no Facebook, aqui no WhatsApp, conversando comigo, alguém me diz que parece que está acontecendo a limpeza, ali na Mangueirinha, naquela área onde sempre acontecem as festas, né, e parece que a prefeitura está preparando ali o espaço de festas, ali na Mangueirinha, para fazer os festejos ali de aniversário da cidade, né, e na minha modesta opinião, é claro que tinha cobra, e bastante cobra por ali, com a limpeza que está acontecendo, as cobras estão saindo, procurando algum outro lugar, e uma delas pode ser, que tenha se escondido ali, ido dormir próximo à escadaria, ali do colégio, do colégio municipal, ao doutor Astéria Alves de Mendonça. Então, meu amigo, você que é pai aí de alunos, né, nas escolas aí da nossa cidade, converse com o seu filho, para estar atento, para estar olhando, você também, muitos bairros, sobretudo essas localidades, mais aí no pé da serra, tipo Green Valley, Jacuba, a própria Serra do Sandê, Caixa d'Água, Bela Vista, A área aqui, por exemplo, do bairro Monteiro Lobato, aqui, IP, Praça Cruzeiro, essa área, toda essa área que tem, que tem próximo de morros, área verde, etc, peça para os filhos, ao brincar, ficarem atentos, porque nós temos sim, esse volume de cobras aí, na nossa cidade, eu venho falando sobre isso, já há bastante tempo, e estou aqui chamando a atenção dos amigos, que estão ligados, antenados nessa questão, ainda dentro dessa lógica das cobras, que nós estamos tratando aqui, desse tema, espero que agora, que a cobra picou o menino, lá no colégio doutor Asterial de Mendonça, o garoto está internado, garoto de 14 anos, estudante de 9º ano, a gente espera que agora, as providências sejam tomadas, isso me lembra a história da chikungunya, há três semanas, que moradores do bairro Monteiro Lobato, aqui em Rio Bonito, estão se queixando, reclamando, cobrando, do volume de mosquitos, de sujeira, na localidade, lá no bairro Monteiro Lobato, minha gente, é claro que nós, também contribuímos para isso, nós jogamos os nossos lixos, de maneira irresponsável, em qualquer lugar, empilhamos tudo e tal, essa coisa toda, também é nossa responsabilidade, mas não é porque a sociedade, porque o cidadão, é irresponsável, que a prefeitura vai ser também, olha bolas, o poder público está aí, exatamente para poder, tratar desse tema, orientar as questões, multar se for necessário, cobrar, e sobretudo fazer a limpeza, então tem aí umas três semanas aproximadamente, que muita gente estava comentando comigo, sobre essa questão da limpeza do bairro Monteiro Lobato, e que inúmeras famílias, inúmeras pessoas, foram atingidas pela chikungunya, lá no bairro Monteiro Lobato, e detalhe, pessoas inclusive que são simpatizantes aí do prefeito, são, Flávio, realmente cara, o negócio está descontrolado aqui no bairro, muita gente doente e tal, é uma epidemia grande aqui, todo mundo doente e tal, e nada, nenhum movimento por parte da coisa pública, nenhum movimento por parte aí de, secretaria de saúde, por parte da prefeitura, e tal, nada, nenhum informe, nenhum bom dia cachorro, nada, e aí na última sexta-feira, eu fiz uma postagem no Facebook, sobre esse assunto da chikungunya, quando chegou na segunda, eu começo a receber fotos, da equipe do Programa Municipal de Combate à Dengue, fazendo uma força tarefa lá no bairro, inclusive, até o Fumacê passou ontem, antes de ontem, o Fumacê, vale lembrar para os amigos, que o Fumacê não é utilizado mais, a Organização Mundial da Saúde descobriu, que o Fumacê, além de matar o mosquito, ele mata também outros insetos, os pássaros, e as pessoas que têm problemas respiratórios, problemas alérgicos, também são atingidas pelo Fumacê, então a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que seja feito o trabalho de prevenção, que é a questão da limpeza dos quintais, das ruas, etc., e tal, não deixar água parada, para isso existe o Programa Municipal de Combate à Dengue, conscientizar as pessoas, não estar jogando lixo em qualquer lugar, a não deixar garrafas, pneus e tal, aquilo que a gente está cansado de ver na televisão, só que o poder público tem que orientar isso, tem que gerenciar esse negócio, e já há algum tempo também, o pessoal do bairro Monteiro Lobato está se queixando dos lixos, da falta de coleta, não sei o que, do volume de ratos crescendo, você vê que os assuntos estão interligados, as cobras aparecem porque tem muito rato, muito rato aparece porque tem muito lixo, esse muito lixo, além de ratos, também contribui com o volume de mosquitos, eu sei que a informação que nós temos é que 80% dos moradores do bairro Monteiro Lobato ou tiveram, ou estão com chikungunha, ou podem ter, e somente depois que nós fizemos aqui uma postagem mal criada, puxando a orelha da turma que comanda, mas a sociedade, os moradores que nos comentários também soltaram um laço em cima da turma que governa, as coisas começaram a acontecer, aí apareceu o Fumacê, apareceu a equipe, força-tarefa, não sei lá de que e tal, lembraram que o bairro existe, mas gente, pra quê? Eu fico me perguntando, pra quê que as coisas têm que acontecer depois que a gente dá a pranchada aqui? Seria tão legal chegar aqui agora e o noticiar, olha, amanhã, pessoal, vai ter ali uma campanha em tal lugar de limpeza e tal, não seria tão legal isso? Essa tal, dessa força-tarefa que tá rolando lá do bairro Monteiro Lobato, bacana, parabéns ao pessoal que tá fazendo, mas isso é pra se fazer sempre, não pode parar, é o tempo todo, tem que fazer o tempo todo, vai um dia pra Serra do Sambê, vai outro dia pra Rio Vermelho, vai outro dia pro Parque Andréia, vai pro Monteiro Lobato, vem pro Parque das Acácias, vai pro Parque Indiano, pro Parque da Luz, roda na Caixa d'Água, vai lá na Coruja, vai no Gambá e tal, etc, etc, roda na Praça Cruzeiro, com cajueiros, e assim vai, Green Valley, constantemente, esse trabalho tem que ser constante, não é só aquela palminha na casa, não, eu vim aqui olhar o ralo do seu banheiro, não é só isso não, tem que ter essa força-tarefa acontecendo constantemente, e quando existe uma epidemia, eu quero destacar ainda pros amigos que estão aí acompanhando o programa Flávio Azevedo, que por acaso o jornalista aqui é da área da saúde, eu sou técnico de enfermagem, trabalhei na área, porque tem gente que diz que é enfermeiro e nunca exerceu, eu trabalhei durante 15 anos na enfermagem, eu sei o que eu estou dizendo, então, esse trabalho de prevenção, isso tem que acontecer constantemente, esse choque de ordem, isso precisa acontecer constantemente, essa força-tarefa, ela tem que ser constante, e se aconteceu no bairro Monteiro Lobato, essa epidemia de chikungunha, foi algum relaxamento que aconteceu no verão passado, alguém deu mole aí, porque quando acontece esse tipo de epidemia, é porque na estação passada, pelo menos há seis meses atrás, o trabalho de prevenção não foi feito, tanto é que está concentrado, eu não tenho notícias da chikungunha em outros bairros, ela está concentrada ali no bairro Monteiro Lobato, sinalizando que a limpeza, o trabalho ali de prevenção, não foi bem feito há seis meses, há um ano atrás, isso está nítido, não precisa ser inteligente, ser um Albert Einstein para descobrir isso, lógico, eu já fiz curso de epidemia, desse negócio todo, no meu tempo de enfermagem, de profissional de saúde, e aprendi isso, quando você tem uma epidemia em algum lugar, seja onde for, é porque no ano passado, não foi feito o trabalho de prevenção, de limpeza legal ali naquela localidade, e não é de hoje que os moradores do bairro Monteiro Lobato, estão reclamando a falência, a precariedade na limpeza da localidade, beleza, o morador também é responsável, ele joga lixo de maneira equivocada, ele não tem responsabilidade na hora de descartar os seus inservíveis, é sofá no valão, televisão no valão, armário velho no valão, etc e tal, é assim que a galera age, não só no Monteiro Lobato, mas em toda a nossa cidade, é assim, isso precisa de uma orientação também, alguém tem que se debruçar sobre esse assunto, para tratar, para pensar na questão da limpeza da cidade, sobretudo as autoridades, prefeito e vereadores, precisam parar com esse negócio de estar fazendo média, com quem não anda corretamente em sociedade, porque está pensando no voto, é isso que acontece, a classe política não fala nada, porque tem medo de perder o voto, porque o relaxado, o criminoso, o picareta, esse cara também vota, e o sujeito fica com medo de perder o votinho, então não diz nada, e deixa o troço ser tocado na flauta, e aí você que é um cidadão responsável, que tem o seu quintal limpinho, que tem as suas plantas aquáticas, todas com areia e tal, para não dar mosquito, o mosquito que nasce no vizinho relaxado, morre de você e te coloca dengue, porque prefeito, vereador, secretário, não sei quem, essa galera do comando, não tem culhão, de mandar uma fiscalização, ir lá na casa de um cidadão relaxado e porco, para mandar fazer uma limpeza, porque senão vai perder o voto daquele bonito, porra, está de sacanagem, brincadeira, pelo amor de Deus, então essa questão das cobras, é a mesma coisa, algo precisa ser feito, se as cobras estão no espaço urbano, algum desequilíbrio está acontecendo, vai ser eu que vou fazer essa pesquisa? Vai ser você que está aí me acompanhando, está assistindo nosso programa? Quem é que vai fazer essa pesquisa? É a prefeitura, é a Fiocruz, sei lá, uma instituição governamental dessa aí, que recebe dinheiro dos nossos impostos, para cuidar disso, aí daqui a pouco aparece um boca aberta, do puxa saco aí, não, é porque o Flávio só critica, não dá sugestão, vai se lascar, você vota nesses caras para isso, a gente já está fazendo muito aqui, está dando orientação, quando a gente escolhe alguém, para sentar o rabo lá na cadeira, na prefeitura para trabalhar, e aí o cara é remunerado para isso, ele tem toda uma estrutura, é para cuidar dessas coisas, aí me parece um, gente, pelo amor de Deus, tem que estar puxando a orelha constantemente dessa turma, não sabe trabalhar sem tomar um cacete na orelha, bom, vamos lá minha gente, vamos em frente aqui, boa tarde aqui para a minha amiga Mônica Demir Ribeiro também, a minha amiga Vera Lúcia acrescenta que na Jacuba apareceu, em três residências, cobras, dentro do guarda-roupa, olha só que bacana, então, uma orientação aqui para as pessoas, a cobra minha gente, ela gosta, do lugar, lá na Jacuba também, eu recebi a notícia, de que duas cobras foram encontradas, embaixo do carro, de um cidadão, a cobra gosta de lugar quente, então dentro de casa está arriscado ela entrar até na sua cama, subir até na sua cama para dormir, se tiver ali meio desarrumado ali, o cobertor não tiver dobrado e tal, tiver aquele mafoar que a gente deixa a cama da gente, quando sai com pressa, ela se enrola ali meu irmão, e fica ali, porque a cobra gosta de uma quiturinha, então quando você chega com o seu carro, você chega de carro, o carro com motor quente, a gente encosta lá, ela acha aquele lugarzinho quente ali, se enrola e fica embaixo do carro, por isso que lá na Jacuba foi encontrado, e isso é muito preocupante, porque o inverno está chegando, as noites frias estão chegando, e com esse volume de cobras aí crescente, certamente elas vão, entra para dentro da casa das pessoas, por isso que a minha amiga Vera Lúcia está dizendo aqui, que numa residência, foram encontradas cobras dentro do guarda-roupa, olha que maravilha, aí só falta agora o puxa-saco da prefeitura, e dizer que o dono da casa, trouxe a cobra no bolso, e aí na hora que guardou a roupa lá no guarda-roupa, ela estava no bolso, por isso que ela estava dentro do guarda-roupa, é só o que está faltando agora dizer, para justificar a incompetência, dessa gente que governa a nossa cidade, pelo amor de Deus, Bom, boa tarde aqui também para o Eremilson Amorim, Rosiane Nascimento, aqui onde eu moro, já nem temos mais caminhos, pois os matos já tomou conta do caminho, etc e tal, obrigado Rosiane aqui pelas suas colocações, a Sabrina Inhapim, na Praça Cruzeiro, diz ela, também está com foco, a maioria dos meus vizinhos pegaram, tem dois terrenos cobertos de mato, e as calçadas todas cheias de mato também, a cidade está esquecida, acrescenta aqui minha amiga Sabrina, e a Fernanda de Faria acrescenta, tem que ter cobra, capivara e outros bichos, mas, pois parece que Rio Bonito virou uma mata fechada, de tanto matagal por aí, vamos ter cobras e lagartos, diz ela, concordo, aliás, foi bom você ter lembrado aqui, viu Fernanda, foi bom você ter lembrado da questão aqui da capivara, até capivara apareceu no centro de Rio Bonito, há umas duas, duas, três semanas atrás, então é isso minha gente, sobre esse tema, que nós estamos tratando aqui, volto a lembrar, para a galera que está no Facebook, também nos acompanhando, o programa fica disponível, aí no Facebook, posteriormente no YouTube também, para quem quiser assistir, repassar para um amigo, etc, o debate que nós travamos aqui, essas informações, mas procede a notícia de que um menino, aluno do colégio Dr. Astério Alves de Mendonça, na mangueirinha, foi picado por uma cobra na manhã dessa quinta-feira, quando saía da escola, na escadaria da escola, e o garoto está hospitalizado, está tomando soro antiofítico e tal, não tenho notícias de gravidade, mas o menino está em observação, porque é preciso ficar em observação, para saber como vai ser a reação, exames de sangue precisam ser feitos, etc, e fica essa cobrança, às autoridades do nosso município, para que tomem brilho, e façam aquilo que nós esperamos que façam, e de nossa parte, como sociedade, ficamos atentos também, em relação a esse descarte, do lixo, a gente parar desse negócio, está jogando lixo em qualquer lugar, está empilhando em túlio, montura e calçada, e tal, porque isso também contribui, para aumentar o volume de ratos, e as cobras vêm atrás do rato, é importante a gente, trazer essa informação para os amigos, meu amigo Leonil, também acompanhando aqui o nosso programa, acrescenta que na mangueirinha, estava igual uma selva, limparam só por conta da festa, aliás Leonil, essa limpeza aí da mangueirinha, já há algum tempo, também os moradores da mangueirinha, estavam tratando, mandando recado para mim, falando sobre esse assunto, e tal, e agora, diante da expectativa de fazer festa, deram uma limpeza ali na área, que fazem a festa ali, e tal, penso até que, de repente, essa cobra, que atacou o menino, que mordeu esse menino, lá no colégio Estelio Alves, pode ser que tenha sido, uma das cobras que estavam, morando aí no Matagal, naquela área da festa ali, que diga-se de passagem, é uma área de lazer, não parece, não estava parecendo, mas é uma área de lazer, e talvez ela estivesse morando ali, em meio daquele mato, e com a limpeza, ela caçou um outro lugar, e o lugar que ela escolheu, foi ali na escadaria, do colégio municipal, e a gente espera, que as autoridades, tomem realmente, providências, em relação a essa questão aí, minha gente, deixa eu ir aqui, no intervalinho comercial, agradecendo você, que está aí acompanhando, o nosso programa Flávio Azevedo, deixa eu ir aqui, no intervalinho, e volto já aqui, com o nosso programa Flávio Azevedo, para seguirmos tratando aqui, dos assuntos, das notícias aqui, da nossa cidade, e deixamos aí, e deixo aqui, a cobrança, essa cobrança, às nossas autoridades, ao prefeito, para que, espero que, esse menino, que tem sido picado pela cobra, tenha servido aí, de alerta, a moçada, que governa, o nosso município, e depois, não querem ser chamados, de pangaré, bom, vamos ao intervalinho, e a gente volta, já já, vamos lá minha gente, O GRAM Medicina Laboratorial, se destaca pelo compromisso, com seus pacientes, para isso, os investimentos, em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados, e equipamentos, de última geração, são constantes, o GRAM, oferece conforto, segurança, credibilidade, e confiabilidade, em seus resultados, priorizando sempre, a qualidade dos serviços, o GRAM Medicina Laboratorial, se destaca, nos programas, de controle de qualidade, oferece, infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado, e equipe treinada, para oferecer o melhor, aos pacientes, conveniados, e particulares, no GRAM Medicina Laboratorial, você faz, os seus exames, de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais, e parasitologia, o GRAM Medicina Laboratorial, está presente, em cinco municípios, da região, em Rio Bonito, em dois endereços, na avenida, 7 de Maio, número 50, sala 302, e na rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro, em Niterói, em Icaraí, na rua Presidente Becker, número 128, em São Gonçalo, três endereços, avenida Presidente Kennedy, número 359, na clínica Icaraí, na rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na rua João Almeida, número 109, em Itaboraí, você encontra o GRAM, na rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro, e em Tanguá, também no centro, na rua 19 de novembro, número 60, sala 112, GRAM Medicina Laboratorial, sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca, localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento, e ambiente agradável, O Sabor Carioca, apresa pela qualidade dos seus produtos, e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou alacate, o restaurante Sabor Carioca, funciona diariamente, das 11 às 16 horas, e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça, e hambúrguer artesanal. Sirva-se, e agrade o seu paladar. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados, e apetitosos, feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na padaria Guimesh, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho, é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço, o bom atendimento, padaria Guimesh. Chegou uma grande novidade em Rio Bonito, na Avenida Manuel Duarte, seiscentos e setenta e um, na antiga locadora Mirage, o maior atacado e varejo de sorvetes do Brasil. Sol e Mar Sorvetes, sorvetes e açaí self-service, a partir de três reais, sorvetes, potes, um litro e setecentos, doze e cinquenta a cada, picolés, kids, só sessenta centavos, isso mesmo, só sessenta centavos a unidade. Temos também uma grande variedade de sorvetes, picolés e açaí, preços especiais para atacado. Venha nos fazer uma visita. Sol e Mar Sorvetes, na Avenida Manuel Duarte, seiscentos e setenta e um, na antiga locadora Mirage, no centro de Rio Bonito. A tradicional farmácia dos irmãos, agora é Drogarias Viva Mais, localizada na rua Getúlio Vargas, número cento e trinta, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba, e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil. Funcionando de segunda a sábado, das oito às dezenove e trinta, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção, Anderson Barreto. Telefone 981970459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Música Música Bom dia, foi aqui que pediram o gás? Oi! Música Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998720267 e 96910-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Música Se tem um lacre verde da BR Petrobras Pode confiar É Liquigás Se tem um lacre verde da BR Petrobras Pode confiar É Liquigás Ligue, pediu, entregou. Baeta Gás Sintonia total com o Leste Fluminense Programa Flávio Azevedo Beleza, minha gente? Vamos em frente Programa Flávio Azevedo Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense Abraço grande aí pra minha amiga Shirley Siqueira Um abraço também pra Dona Cirlei Dona Cirlei, minha amiga que está sempre nos acompanhando lá em Boqueirão Shirley é filha da Dona Cirlei E pra você que está sempre aí nos prestigiando Ligados aí no nosso programa Sucesso Meu amigo Duia Um grande abraço pro meu amigo Duia Sucesso pra ele Obrigado pela audiência sempre Meu amigo Duia Morador ali do loteamento Schuller Grande abraço ao meu amigo Duia Sempre antenado e ligado aí na nossa programação Sucesso aí pra moçada que está sempre nos prestigiando Abraço aqui também pra meu amigo Paulinho Grande Paulo Moraes Presidente do Rio Bonito Atlético Clube Sempre com um espaço bem bacana lá pra receber você Um abraço grande aí pros nossos amigos que estão sempre nos prestigiando E ligados na nossa programação Cumprimentando a gente Valeu minha gente Abraço grande Obrigado ao carinho de todos que estão sempre nos prestigiando Bom minha gente Vamos seguindo aqui com o nosso programa Flávio Azevedo Pra você que está aí acompanhando o nosso programa Eu encontrei hoje aqui cara Bem bacana, bem legal Encontrei hoje no material Muito, muito legal Me mandaram aqui Me mandaram aqui o meu amigo Zeca Novaes Me mandou aqui um novo vídeo da TV Lona na Lua Cara, eu quero primeiro cumprimentar a rapaziada do Lona na Lua Por esse novo equipamento Essa plataforma que criaram aí pra divulgar os trabalhos do Lona na Lua Um abraço ao meu amigo Zeca Novaes Tudo de bom pra ele O trabalho é tocado aí pelo Magno Navarro Que tem um... Que é jornalista também e tal Juntamente com o Marlon Lopes Que trabalha com essa coisa de vídeo, de imagem E tem feito um trabalho bem legal E eu quero reproduzir pros amigos aí Que estão sempre ligados e antenados no programa Flávio Azevedo Esse material que o Lona na Lua produziu Falando sobre o projeto Escola Que é onde os alunos são recebidos no Lona na Lua Assistem um espetáculo voltado a área Voltado pras crianças E é bem legal o evento E eu quero aproveitar a oportunidade Pra reproduzir aqui pra você Que tá ligado no nosso programa Esse material do Lona na Lua Feito aí pelo meu amigo Disponibilizado aí pela rapaziada do Lona na Lua E um abraço a todos eles E vamos conferir como ficou Essa reportagem aí Do projeto Escola lá do Lona na Lua Vamos lá minha gente Vamos acompanhar aí Meu nome é Iago Brunel Eu tenho 8 anos Meu sobrenome é Cadu E meu nome é Carlos Eduardo Meu nome é Clarissa Meu sobrenome é Clarissa Figueiredo Diniz E eu tenho 8 anos Meu nome é Guilherme Meu nome é Guilherme Meu nome é Toto Meu sobrenome é Guilherme Figueiredo Diniz Estudo no Maros Papeca e Rio Bonito Quantos anos você tem? 6 O espaço cultural Lona na Lua Foi invadido por crianças de Silva Jardim, Rio Bonito e Itaboraí Hoje na TV Lona na Lua Você confere tudo o que rolou na 23ª edição do Projeto Escola Ao todo, 24 escolas públicas e privadas participaram do projeto A iniciativa acontece desde o ano da fundação do Lona na Lua em 2009 E é uma importante ferramenta para a sustentabilidade da instituição sociocultural de Rio Bonito Toda a renda é revertida para a manutenção do espaço, das atividades e das oficinas luneiras Nesta edição, o espetáculo escolhido foi o Reinações de Narizinho Adaptado da obra de Monteiro Lobato E que levou os clássicos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo A peça foi apresentada pelo grupo Em Cena de Teatro Vindo diretamente de Teófilo Tone, Minas Gerais Os atores do espetáculo comentam a importância do projeto escola na formação das crianças Eu faço pedagogia e eu acredito muito, muito, muito nesse tipo de projeto Acho que na educação precisa muito disso As crianças também precisam Porque hoje em dia a gente sabe que escola traz um monte de tabu E acaba que quando a gente coloca cultura, mistura teatro com educação Funciona muito até para a criatividade da criança, expressão Esses trabalhos que a gente realiza, assim, seguidos, uma semana São muito benéficos para a gente como artista E também para a comunidade como um todo A gente tem esse respaldo muito bom A gente sente essa energia, esse contato E vê a transformação que causa para esses meninos E isso alimenta não só a gente como artista, mas como ser humano Alimenta a alma Porque esse contato com a magia, mexe com a criatividade deles Mexe com a imaginação deles Leva eles para o mundo da magia no real Então eu acho que isso é muito bacana Nos cinco dias de apresentação Foram 15 sessões para um público de mais de 3 mil pessoas Entre professores, diretores e, claro, os alunos dos colégios Que tiveram a oportunidade de ter um dia diferente da rotina escolar Com a palavra, as verdadeiras estrelas do Projeto Escola no Lona na Lua Achei bem legal As músicas foram muito boas Muita qualidade Quanto importante é você assistir teatro aqui no Lona Para você Muito importante eu vir aqui no Lona na Lua Porque eu gosto muito desse lugar E eu já estou sentindo muita saudade desse lugar E eu queria muito vir aqui E foi um sonho que se realizou Olha, eu gosto muito de vir ao teatro Gosto de ver peça Adoro Acha muito importante para você? Acho E você, Guilherme? E você, o que você achou? Legal Gostou muito? Só não gostei da basquinha e entornou minha pipoca O que? Entornou minha pipoca Entornou sua pipoca? Mas quem entornou? Você entornou? Não Quem foi? Foi na minha turma Quem não conseguiu participar dessa edição não precisa ficar triste O projeto escola no Lona na Lua acontece duas vezes ao ano E a próxima está marcada para o mês de outubro Magno Navarro para a TV Lona na Lua Por aí Sintonizados em 1340 AM Rádio Jornal Leste Fluminense A sua rádio A sua rádio A sua voz Programa Flávio Azevedo Beleza, minha gente? É isso aí, programa Flávio Azevedo Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense 3 horas 30 minutinhos 15 horas 30 minutinhos por aqui Obrigado aos amigos que estão Sempre nos prestigiando Ligados aí na nossa programação Beijo no seu coração Obrigado pelo carinho sempre dos amigos Que nos prestigiam cada dia Toda tarde estão aqui Parece até aquela música Todo dia, cada dia, toda hora A gente se encontra, a gente se abraça Pois é, então É mais ou menos isso que acontece aqui De segunda a sexta Nós estamos aqui com o programa Flávio Azevedo Para você que está sempre ligado Na nossa programação No nosso quadro O que Rio Bonito nós queremos Dessa tarde de quinta-feira Dezenove de abril Dia do índio Dia do nascimento de Getúlio Vargas Nós vamos aqui lembrar para você Que está aí ligado no nosso programa De uma queixa que chega lá de Rio Mole Moradores de Rio Mole No segundo distrito de Rio Bonito Estão reclamando que por lá Não é só o Rio que está mole não Viu, minha gente? Segundo informação dos moradores Pouca chuva já é razão Para a estrada que dá acesso à localidade Ficar enlameada Sem falar da questão da buracada E a moçada também tem reclamado Da situação da estrada A falta de iluminação pública No trecho E nós estamos aproveitando a oportunidade Para deixar aqui com os amigos Estão acompanhando aí o programa Flávio Azevedo O quadro Que Rio Bonito nós queremos Ele é livremente inspirado Naquele quadro da TV Globo Do que Brasil você quer para o futuro E aí Só que lá da Globo Você tem que fazer um vídeo bonitinho E tal Educadinho O nosso aqui não O nosso aqui é para mostrar Os problemas que nós queremos Que sejam resolvidos Na nossa cidade Nesse dia Que nós estamos todos aí Assustados e indignados Com a história da criança Do menino de 14 anos Que foi picado por uma cobra Aqui no colégio Doutor Astério Alves de Mendonça Em Rio Bonito Nós vamos aí trazendo Outros assuntos para você também E reproduzo aqui para você Que está ligado aí no nosso programa A imagem que chega lá de Rio Mole Que eu estava aí falando para os amigos O retrato é esse aqui O nome da localidade é Rio Mole Mas a estrada também fica mole Em qualquer chuva E os moradores lá do Rio Mole Pedem, cobram Solicitam aí que as autoridades Tomem providências em relação A essa questão aí Da drenagem Dos buracos Fica aqui esse apelo Dos amigos de Rio Mole Que me mandam aqui Imagens, fotos Para o nosso quadro Que Rio Bonito nós queremos Então você pode me mandar Pelo Facebook Pelo inbox No Facebook Aqueles que tem meu WhatsApp Podem me mandar também Vê o canal do meu blog lá Todas as mídias aí Que você fala comigo Que tiver como comunicar Se quiser mandar Uma foto da sua rua Do seu bairro Cobrando essas melhorias Para o nosso quadro Que Rio Bonito nós queremos Você pode ficar aí Muito à vontade E participar conosco Além do Do Rio Mole Também recebo aqui Imagens De Nova Cidade Em Nova Cidade Também acontece lá Um efeito parecido E os amigos Que moram em Nova Cidade Estão aí na expectativa De ver Uma situação melhor Lá também Em seu Em seu Em seu Em seu bairro O nosso quadro Que Rio Bonito Nós queremos Recebeu Imagens de Nova Cidade Onde a área de lazer A quadra lá O espaço Que a localidade Que a localidade Utiliza para seus momentos De lazer e tal Está tudo no escuro Precisando aí De uma atenção Da Prefeitura Do Poder Público Eu vou também Reproduzir para a moçada Que está acompanhando A gente pelo Facebook Essas imagens aí De Nova Cidade Tudo muito escuro Lá na quadra De Nova Cidade No ginásio Poliesportivo Lá de Nova Cidade A moçada Os moradores Lá da localidade Estão aí Esperando Essa ação Do Poder Público Da Prefeitura Na área de lazer Lá da localidade Minha gente Esses são Os assuntos Que nós trouxemos Aqui para você Hoje Que está sempre Ligado aí Na nossa programação Um beijo Aí no seu No seu coração Né E estamos aí Acompanhando os assuntos Que acontecem Em nossa Em nossa cidade Né Eu quero Finalizar por aqui O nosso programa Agradecendo a você Que está sempre Nos prestigiando Acompanhando O nosso O nosso programa Mais uma vez Eu quero aqui Aproveitar a oportunidade Para lembrar Para a galera Que está sempre Prestigiando O nosso O nosso programa Que teremos Hoje Se liga aí Hoje Além da Entrega Do novo espaço Lá da rapaziada Do plano assistencial Viva Nós teremos Hoje também O 0800 Lá da galera Do motoclube Né Moçada do motoclube Sempre Moçada do motoclube Sempre É Uma vez Aí por mês Realiza o que eles chamam De 0800 Né Onde recebe Os amigos Para um churrasco E tal Geralmente tem Tem música ao vivo Né E hoje Na animação Lá Na música Minha amiga Paula Brito Né Vai estar lá A partir das 19 A partir das 8 Da noite É o chamado 0800 Do Rio Bonito Motoclube No mercado municipal Aqui na nossa cidade E a música Vai ficar por conta Da minha amiga Paula Brita Né Paula Brito Bebidas a preço justo E o churrasco 0800 Essa aqui Bebidas a preço justo É muito boa Né E um abraço Pra galera Do motoclube De Rio Bonito E um beijo Pra minha amiga Paula Brito Né Que tem mandado Muito bem Paula é jornalista E é enveredor Pra essa Pra essa área Da música Né E tem mandado Tem mandado muito bem Sucesso aí Pra minha amiga Paula Que teve aqui No nosso programa Recentemente também E a gente vai Minha gente Fechando aqui O nosso programa Agradecendo você Que está sempre aí Nos prestigiando Com a sua audiência O seu carinho Beijo grande Beijo no seu coração Aí Valeu Pelos amigos Que estão sempre aí Acompanhando A nossa programação Voltamos amanhã Voltamos amanhã A partir de uma da tarde Aqui na Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense Com mais um programa Flávio Azevedo Pra você Fecho aqui Lembrando que Essa programação Tem o apoio Aqui De patrocinadores De patrocinadores Como a Baeta Gás 3-3-4-10-4-8 O telefone lá Da Baeta Gás Ligou Pediu O seu gás Chegou O negócio é rápido Escola Criar Na Mangueirinha Referência em educação Que é a nossa cidade Faço uma visita A Escola Criar Conheço lá Independência Bato papo Com a minha amiga Cristina Que é uma figura Super bacana Uma educadora De primeira linha E uma equipe Pedagógica também Uma moçada Muito simpática Muito querida Muito bacana Tem lá na escola Criar Instituto Flor do Amanhecer Comandado pelo Doutor Nogueira Que é nosso parceiro Nosso amigo Que está sempre aqui Conversando conosco Sobre saúde Vai estar conosco Dia 4 de maio Aqui no nosso Programa Doutor Nogueira GEM Móveis Comandado lá Na Rua da Conceição Pelo meu amigo Gibran Telefone 2734 1077 Sabor Carioca Comando do meu amigo Taylor Sucesso lá pra ele E agora no Sabor Carioca Tem aquela comida caseira Saborosa Que satisfaz Com gostinho De quero mais De 11 às 16 horas Tem ali o self-service Esperando você Saborosa comida Faça a questão De ir lá um dia Prestigiar E tornar-se cliente Do Sabor Carioca Que ainda tem Pra moçada Que passa a noite A tardinha Os lanches O pão com linguiça Aquele hambúrguer artesanal Etc Boteco do Miranda Comando lá do meu amigo Gustavo Centro de Rio Bonito Nesse fim de semana O Boteco do Miranda O Boteco do Miranda Recebe O meu amigo Wellington Doir Então um abraço O Wellington Doir Vai ser uma das atrações Lá do Boteco do Miranda Manda bem Doir Manda bem Parabéns Doir Sucesso pra ele Padaria Guimeste Meu amigo Marcelo Grande abraço Padaria Guimeste No centro de Rio Bonito Ele próximo Rio Bonito Atlético Clube O melhor da padaria Da confeitaria Aquele pão torradinho Fresquinho É lá na padaria Guimeste Açaí mais sabor O que agora é Sol e mar Sorvete Sem dois endereços Na avenida Manuel Duarte Próxima ao Fluminense E lá na rua da prefeitura No centro de Rio Bonito Com aquele açaí Aquele sorvete De primeira Vale a pena Fabinho Lava Jato Grande abraço Ao meu amigo Tere Frutas Agora com padaria Eu tava até olhando aqui Agora há pouco A promoção que o Leandro Colocou lá E sem falar Ainda tem o tal Do gostosão de Rio Bonito Frango assado Sexta, sábado e domingo Vendendo lá No Tere Frutas Um abraço Pra rapaziada lá do Tere Gran Medicina Laboratorial Referência Em centros laboratoriais Na nossa cidade Drogarias Viva Mais Abraço pro meu amigo Laerte Na rua Getúlio Vargas 130 Em frente à Secretaria de Saúde AB Barbearia Abraço grande Pro meu amigo Anderson Barreto Então minha gente Vamos ficando por aqui Com o nosso programa Flávio Azevedo Agradecendo você Que está sempre aí Nos prestigiando Ligados aí Na nossa programação E volta amanhã Uma da tarde Aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Com mais um programa Flávio Azevedo Pra você Que está aí ligado Na nossa programação Valeu mesmo gente Beijo no coração de todos Três horas Quarenta e um minutinhos Até amanhã E a gente volta Amanhã de novo aqui Com as notícias de Rio Bonito E região Pra você Valeu gente Abraço grande Beijo no coração Fiquem com o Papai do Céu Valeu A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Apresentou Programa Flávio Azevedo Fiquem com o Papai do Céu Fiquem com o Papai do Céu